Direto e reto, vamos falar o que está acontecendo com Braskem. Braskem hoje está subindo mais de 11% no momento que a gente está gravando. Hoje é terça-feira, dia 11, e as ações da Braskem estão subindo mais de 11%. Por que isso está acontecendo? É o que a gente vai explicar nesse vídeo aqui hoje. Bom, antes de começar, eu acho interessante a gente falar o que faz a Braskem. A Braskem é a empresa líder da produção de produtos petroquímicos do Brasil. Pensou em plástico? Pensou Braskem? É a sacolinha do supermercado, é o tubo de PVC que vai na sua casa. Provavelmente a Braskem esteve envolvida na produção deste plástico. Então é a empresa líder, foi uma empresa construída na base de várias aquisições ao longo da sua história. E o que aconteceu recentemente? A Braskem é controlada pela Odebrecht, que agora é chamada de Novo Honor. E essa empresa tem passado por dificuldades financeiras, que não é um segredo para ninguém. E por conta disso está vendendo vários ativos. Já vendeu ativos de infraestrutura. E a Braskem é o último ativo relevante que sobrou ali no portfólio da Odebrecht. É um ativo bom, gera caixa, pagou um ótimo dividendo. Então é a joia da coroa. E o que acontece quando a coroa tem dificuldades financeiras? Ela tem que vender os seus ativos, as joias da coroa. É exatamente isso que está acontecendo com a Braskem. E eu vou falar o que aconteceu no dia de hoje, que fez as ações subirem 11%. Antes disso, eu queria lembrá-los que a gente está fazendo a maior distribuição de livros da história da Suno. São três dos nossos principais livros. Então, é o 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes. Estamos também distribuindo o Guia Suno de Fundos Imobiliários. E tem também o expoente do Value Investing. Estamos distribuindo gratuitamente na versão e-book. Eu vou botar na descrição aqui abaixo o link. Vocês baixam. É na faixa. Bom, por que as ações estão subindo? Hoje, no dia de hoje, saiu uma notícia no Lauro Jardim, que é um excelente jornalista. O cara vive dando furos de reportagem. Que a gestora americana Apolo fez uma proposta para comprar a Braskem. Qual que é o teor dessa proposta? Acho que até antes de falar do teor dessa proposta, é importante que a gente fale. Que eu acho que das propostas que eu ouvi, que tem aí na mídia, a respeito dos ativos da Braskem. Já teve algumas. Essa, eu acho que é a proposta que precifica mais... De maneira mais justa, de maneira mais respeitosa a Braskem, de todas as propostas até agora. Não acho que é o melhor preço possível. Mas é uma proposta muito melhor, com uma substância muito mais fácil de ser aceita pelos vendedores que outras propostas. Segundo o Lauro Jardim, a proposta é de compra. Apolo compraria a totalidade da Braskem, por R$50,00 por ação. A ideia seria fechar capital e, em seguida, abrir na Bolsa de Nova York. Eu imagino que a intenção da Apolo é justamente mudar o controle e ser lista numa Bolsa Internacional, com um novo controlador, um controlador, vamos dizer assim, com uma visibilidade internacional muito favorável e numa Bolsa que tende a ter múltiplos melhores que os da Bolsa brasileira. Lembrando que a Braskem não tem apenas ativos no Brasil, ela tem plantas petroquímicas também no México, uma planta que eles construíram que é relevante, e algumas plantas também nos Estados Unidos e até plantas na Europa. Então, ela é uma empresa internacional, não é uma empresa somente brasileira. Hoje, mais de 50% da receita da Braskem já é fora do Brasil, seja através de exportação das plantas brasileiras para fora, ou seja, através de plantas localizadas fora do Brasil. Então, ela já é uma empresa que a gente pode chamar quase que de uma multinacional brasileira. Então, se a Apolo comprar e listar fora, provavelmente vai mudar o headquarter da empresa e passa a ser uma empresa, talvez, americana. Ela já tem ativos nos Estados Unidos, inclusive. Essa oferta é 25% acima da proposta anterior, feita pela própria Apolo. É uma proposta por um preço muito acima do fechamento de ontem. Ontem, a ação na Bolsa estava mais ou menos R$28. Para chegar nesses R$50, é uns 80% de upside. Então, é uma valorização expressiva frente à cotação atual. E é principalmente por isso que as ações têm subido no dia de hoje. Ainda que essa oferta venha a ser aceita, precisa ver se vai ser aceita. Eu acho, sinceramente, que é muito difícil o Grupo Odebrecht tomar qualquer decisão antes das eleições presidenciais. Qualquer grande decisão empresarial no Brasil, ainda mais feita pelo Odebrecht, acho que dificilmente seria tomado antes das eleições. Mas já é uma proposta, vamos dizer assim, sólida e que precifica mais dignamente. E por que isso tudo importa? Acho que o mais importante é a mudança de controle. Toda empresa tem uma liderança. Geralmente, no Brasil, essa liderança vem dos acionistas. E a Braskem é controlada pelo Odebrecht, que é um grupo que tem um histórico de governança bastante questionável e, para melhorar, é uma situação financeira bastante complexa. Eu acredito que boa parte do desconto, que inclusive a Braskem fornece nas suas apresentações aos seus investidores, eu acredito que boa parte do desconto que a Braskem tem sobre seus pares internacionais, suas ações negociam a múltiplos menores do que os seus pares de fora, como a Lionel, como a Dow Chemical, essas empresas negociam múltiplos maiores que a Braskem. Um dos motivos, não vou dizer que é o único, mas um dos motivos é por conta desse embrólio societário. A empresa é saudável, a empresa resolveu os seus desafios de dívida, hoje o endividamento da empresa é super baixo, acho até talvez abaixo do que ela poderia. É uma empresa que tem pagado bons dividendos, obviamente que é um setor cíclico, agora que o ciclo está mais para baixo, provavelmente o dividendo deve cair, mas é uma empresa que vai sobreviver às intempéries que existem em qualquer setor cíclico, principalmente porque ela é competitiva e também tem um balanço bastante sólido. Eu acho que a Braskem é negociada com desconto, principalmente, primeiro, porque ela está no Brasil, as empresas no Brasil são negociadas estruturalmente com desconto, o Itaú tem desconto frente ao JP Morgan, a Petrobras, além de ser estatal, mas também é negociada com desconto grande sobre a ExxonMobil, as empresas brasileiras geralmente têm desconto porque o custo de capital no Brasil é maior. Então, primeiro, acho que a Braskem é negociada com desconto por causa disso, por conta da situação que eles tiveram lá em Alagoas, que eu acredito que já estamos virando essa página, a empresa já... Eu sinto nos conference calls que as perguntas referentes à questão de Alagoas, lá em Maceió, que ela teve um problema sério, mas que eu acho que estão virando a página, as perguntas nos conference calls são cada vez menos frequentes, eu acho que é uma situação parecida com o que aconteceu, de certa forma, com a Vale, que teve uma série de acidentes, no caso da Braskem, felizmente não teve vítimas, foi mais uma questão financeira, que tem esse acerto acontecendo com as famílias, que inclusive a Braskem tem feito numa velocidade boa e numa assertividade grande os acertos com as famílias, mas o que aconteceu na Vale? Uma hora precisamos virar a página, e na hora que isso acontece, eu acho que as ações passam a ser precificadas melhor, se você for ver as ações da Vale, elas multiplicaram por quase 10 vezes, desde o primeiro acidente Mariana até hoje, por quê? Porque a empresa virou a página, fez os investimentos, que eu acredito que estão sendo bem endereçados, eu acho que a questão da Braskem aqui é parecida, precisa virar essa página. E o terceiro motivo, é que esse embrolho é o societário, então você tem uma empresa localizada no Brasil, que já tem desconto estrutural, com o problema de Alagoas, que na minha opinião já está sendo virado, e principalmente esse aqui, que precisamos virar essa página, nós somos acionistas aqui na Suno, através do Sunofia, se você ainda não conhece o nosso fundo de investimento em ações, vou botar aqui um link para você conhecer, vai ser um prazer ter você como cotista, aliás, a Braskem é uma posição importante lá do fundo, nós acionistas de Braskem, queremos, gostaríamos que virássemos essa página, não dá para ficar um, dois anos, todo mês com um noticiário novo, de quem vai ser o controlador da empresa, adoraria virar essa página, e com isso a gente tem uma visibilidade, sobre investimentos futuros, sobre uma política de dividendo, quem vai ser o dono do futuro, qual que é a cabeça dele, eu acho que geralmente, a visão da empresa, vem do dono, e os atuais donos da Braskem, claramente não são donos de longo prazo, talvez eles não durem nenhum ano, eu adoraria saber quem é o novo dono, se for a Apolo, ótimo, acho que eles têm um track record muito bom, o que queremos é virar essa página, eu acho que na hora que virar essa página, as ações da Braskem vão ser precificadas de uma maneira mais respeitosa, aliás, já estão sendo. Então lembrando, temos aqui a nossa distribuição de livros, o terceiro livro eu não trouxe, não achei aqui na nossa biblioteca, mas tem lá, se você é investidor iniciante, esse livro é muito bom, está o 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes, para você que gosta de fundos imobiliários, o livro do Barone, Guia Suno, de fundos imobiliários, está de graça também, e o Expoentes do Velo Investing, só clicar aqui embaixo, botei o link na descrição, e deixa aqui nos comentários, qual a próxima temática, qual o próximo tema, que você quer que eu traga aqui, para a gente fazer esse vídeo rapidinho, direto e recto, tá bom? Forte abraço, e até o próximo vídeo.